Em Telflotone, o menino de dois anos atropelado na porta de casa por uma motocicleta passa bem e já está nos braços da família. A gente deu esse caso aqui na última sexta-feira no MD Record. A cena do acidente, pessoal, a cena do acidente é fortíssima. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança na rua onde a família mora no bairro Indaiá. A vítima não teve fratura alguma. Pode balançar. Uma câmera de segurança gravou as imagens do acidente no bairro Indaiá. Antes, duas motocicletas passam em sentidos diferentes. A criança e a mãe estão na calçada. De repente, a criança sai de perto da mulher e outra moto atinge o menino e o arrasta. O veículo derrapa e cai. O piloto consegue se equilibrar e ficar em pé. João tenta se levantar, mas a mãe o socorre. Ele foi levado para a UPA. Segundo o policial, o motociclista também prestou socorro à vítima. No momento do acidente, o menino ficou encaixado entre a perna do piloto e a motocicleta. Quando o veículo vira de lado, o condutor abre a perna e a vítima cai no asfalto. De acordo com a mulher, a moto não estava em alta velocidade. Nossa, foi um grande susto. Muito, muito grande mesmo. Por ser uma criança tão pequena, né? E a rua traz um perigo, mas o susto agora passou. Está bem, fez todos os exames, fez tomografia, não deu nada, graças a Deus. Então agora está tudo bem, graças a Deus. A rua Galdenso Ferreira Caminhas é uma ladeira bastante acentuada e às vezes o espaço fica muito estreito por conta de estacionamento de ambos os lados. E o que os moradores pedem é mais educação dos motoristas ao passar pelo local. João teve auto-hospitalar. Ele recebeu o carinho e os cuidados da família. Nossa, agora João vai ter que ser um elástico no pé da mãe, da avó e amarrado na cintura dele. Porque João é muito esperto, né João? Ela diz ainda que os acidentes no local acontecem por conta da ladeira muito acentuada. Pedindo as pessoas para ter mais consciência, né? A consciência de descer mais tranquilo. Muitos sabem que aqui mora muita criança e já desce em uma velocidade baixa. Mas os que não conhecem acaba descendo em uma velocidade mais avançada. O policial pede aos pais maior atenção com crianças em locais de tráfego intenso. Todo cuidado é importante, né? É necessário. Criança, a gente sabe, criança com a certa idade não tem o discernimento necessário para a reeducação de risco do perigo. Então, cabe ao responsável, aos pais, com mais cuidado. Ainda mais em locais de maior movimentação de veículos. Pois é, disse certíssimo o tenente Gildas Ferreira da Polícia Militar. Nós temos que ter bastante cuidado. A gente usou um recurso de edição para tapar a imagem, porque a cena é fortíssima. A cena é fortíssima. Uma criança, gente, de apenas dois anos e meio, olha só. A moto atinge a criança em cheio. Claro, nessa idade, as crianças não têm noção alguma de perigo. Alguma coisa deve ter a distraído e a fez correr para o meio da rua no momento exato em que o motociclista, que aparentemente não estava em alta velocidade, ele conseguiu diminuir a velocidade da moto. Mesmo assim, pegou a criança. A criança, mas graças a Deus, graças a Deus, essa criança não teve fratura alguma. Não teve fratura alguma. A gente ficou preocupado aqui. O Adelaide, no MG Record, o nosso colega aqui, o Adelaide, deu até dor de cabeça nele quando ele viu essa cena. Mas graças a Deus, essa criança está sã e salva nos braços da família, em casa. Passa bem, o repórter Fantoni Pesso e o Vitor Cui visitaram a família no sábado quando fizeram essa reportagem e a criança está bem. Mas você que é pai, mãe, tem criança pequena, fique perto de seu filho, fique perto de sua filha no meio da rua. Não solte a mão da criança, porque em um momento de distração, a criança inocente, ela pode atravessar a rua e infelizmente acontecer um acidente aí. Mas graças a Deus, a criança está bem. Graças a Deus.